Você sabe o que é café arábica e o que é café robusta? Café arábica é uma das principais espécies de café cultivados comercialmente no mundo, juntamente com o café robusta. É uma espécie de café originária da Etiópia e é amplamente cultivada em várias partes do mundo, incluindo América Latina, África e Ásia. O café arábica é considerado uma variedade de café de altíssima qualidade, devido ao seu sabor suave e delicado, com notas de doçura e acidez. Ele geralmente é cultivado em altitudes mais elevadas, entre 600 e 2 mil metros acima do nível do mar, e em solos ricos em nutrientes e clima ameno. A planta do café arábica é uma das árvores que pode crescer até 6 metros de altura, e produzir frutos vermelhos quando maduros, que contêm duas sementes dentro de cada fruta. Em comparação com o café robusta, o café arábica tem menos cafeína e mais açúcares naturais, o que contribui para seu sabor suave e menos amargo. Já o café robusta é uma espécie de café que é cultivada em todo o mundo, especialmente em regiões da África, Ásia e América do Sul, e é conhecida por seu sabor mais forte e amargo. O café robusta é geralmente cultivado em altitudes mais baixas e em condições climáticas mais quentes e úmidos, o que lhe permite amadurecer mais rapidamente e produzir mais cafeína. Essa espécie também é mais resistente a pragas e doenças, o que toma uma opção popular entre os produtores. O café robusta é usado frequentemente em ambientes de café com outras variedades, para adicionar sabor e aroma mais forte à bebida. Além disso, o café robusta também é usado na produção de café solúvel, devido ao seu teor de cafeína e sabor mais intenso.